Deixe conquistar palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resisti e estou Enquanto a minha força se esgotar No teu âmbito vai me alimentar Que te adora, Cristo Tenta me entender Não vou perder a guerra Se louvarem, veio as tentações É mais que estratégia Posso não ver o amanhã Mas hoje sei Que esse deserto vai cegar O Senhor está cuidando de mim Diga mais uma vez Eu não preciso dançar Que esse deserto vai cegar Que esse deserto está cuidando de mim Diga mais uma vez Só pra demonstrar o teu poder Eu não preciso ver fenômenos Eu não preciso ver fenômenos Pra ter em si Não troco nossa comunhão Pelo prazer de conquistar Palácios, riquezas Como um deserto isso vai passar Por isso resistir e estou E quando a minha força se esgotar O teu anjo vai me alimentar Vingir Malcão, riquezas É bem como um deserto Te louvarem Veio as tentações É mais que se apetear Posso não ler o balanho Mas vou te dizer Que esse deserto vai chegar